Música Se você é um yogi muito avançado, você se alimenta de luz e está de boa, ok? Se você é um yogi um pouco menos avançado, você acorda às 4 da manhã e você faz uma refeição às 10 da manhã e você, eventualmente, faz uma outra refeição lá por volta de 4, 5 da tarde, ok? Tem muita gente que vive meio que para fazer prática espiritual e só precisa de duas refeições por dia. Se você é uma pessoa que faz muita prática espiritual e se alimenta muito do teu prana, das práticas espirituais, às vezes uma alimentação por dia é suficiente, às vezes nenhuma alimentação por dia é necessária, ok? Porque a maior parte da energia que a gente gasta na nossa vida é na nossa mente hoje em dia. Vamos combinar que o nível de esforço físico que a gente faz hoje em dia para sobreviver é quase nulo em termos de atividade atlética, etc e tal, ok? Então, de um ponto de vista do characto, do sushruta, a gente tem que ver qual é o contexto que aquela pessoa está falando, entende? Uma pessoa que trabalha em escritório, que sai dirigindo, encontra um monte de gente, a mente fica muito exacerbada de impressões, etc, dificilmente vai ser saudável com menos de 3 refeições por dia, mesmo fazendo yoga, mesmo fazendo pranayama, etc. Desde que eu me mudei aqui para Ubatuba, a diferença é muito perceptível, muito claramente perceptível. Quando a gente tem, quando eu fico aqui em casa o dia inteiro, só atendendo, fazendo pranayama, vindo surfar, etc, até eu vou surfar, hein? Não é tipo ficar sedentário, não. Mas o fato de não ficar encontrando gente e não tendo que ficar processando informação, é que a gente está tão acostumado à nossa vida urbanoide, que a gente não sabe muito mais o que é viver na natureza. Então, se a gente não tem que ficar dando conta dessa quantidade toda de impressão, uma, duas alimentações por dia tendem a satisfazer a tua fome. Mas, de fato, nessa vida de escritório que a gente tem, que não só a questão da quantidade de impressão, mas a quantidade de esforço mental que a gente tem que fazer, que muitas vezes está no ar-condicionado ou qualquer coisa assim, cada vez que você muda de ambiente, a tua mente tem que reconfigurar o sistema, tem que mudar o aplicativo que está rodando, isso gasta energia. Pergunto, quem de vocês já ficou num lugar, assim, mais tranquilo, mais de natureza, durante cinco, dez, quinze dias, meio que sozinho ou num estado mais meditativo? Com família não conta, porque com família muitas vezes aqueles hábitos de falatório, de televisão, isso daí a gente está falando da ideia de mauna, né? A ideia de ficar em silêncio, de ficar introspectivo. Quando você fica em silêncio, introspectivo, e a tua mente também, não só a tua boca, fica em silêncio, introspectivo, a quantidade de alimento diminui muito, mas muita necessidade. Porque você se alimenta de prana, basicamente o que a gente está pegando do alimento, na perspectiva da Ayurveda, é prana. Então, se você come um amendoim como um Buda num dia, e você consegue manter o teu corpo com todo o prana que precisa, aquilo é suficiente. Lá no livro do Tcharak, tem uma passagem que é bem interessante, que ele fala assim, eles estão voltando para reaprender o Ayurveda, que eles tinham esquecido, né? Aí ele fala assim, vocês que agora vivem no campo, e o campo é um xingamento ali naquele contexto, vocês que vivem agora no campo, e estão acostumados a comer cereais, né? Ele fala arroz e feijões, vamos botar em português assim, vocês estão ficando preguiçosos, vocês já estão ficando mais sujeitos, a ficarem com a mente mais poluída, etc. Vocês perderam o estilo de vida dos Himalaias, onde vocês comiam pouco, e vocês usavam uma ou outra erva aqui e ali, mas vocês principalmente meditavam mais. Entende? Então, assim, eu já tive muito do paradigma de ter uma alimentação bem pita e comer bastante, quando eu fazia massoterapia, atendia muito presencial no Rio, com atividade mais física, etc. Mas, assim, é muito impressionante. Eu convido vocês a fazerem essa experiência. Passa uma semana num sítio, numa chácara, num qualquer coisa que seja. Não precisa estar sozinho, mas tem que ser com pessoas que estejam com a ideia de ficar em silêncio. Ficar em silêncio não precisa ser 24 horas por dia em silêncio em si. Mas o objetivo não é ficar conversando. O objetivo não é ficar assistindo novela e nem TV. Ok? É ficar meditando, é ficar fazendo prática interna, cantando mantra, etc. E você vai levar um susto com a quantidade de energia que você não perde no teu dia, como você perderia normalmente no dia a dia. Certo? Eu já fiz na minha vida, sei lá, uns 5 ou 10 retiros de silêncio. Alguns deles de 10 dias, outros deles de 3, 4 dias. E, de fato, quando a gente consegue estar com a nossa mente mais calma, é muito importante. Agora, para o nosso Ayurveda, Namaste Coaching, etc., a minha regra, mais ou menos, é a seguinte, que funciona. Pessoas com um Agni mais propenso a ficar manda de cafa, a estratégia é duas alimentações por dia. Meio que 11 da manhã, 5, 6 da tarde. No geral, essa conta fecha muito bem. Pessoas a ficarem com uma tendência a ficar com Agni mais tixna, 3 alimentações por dia. Algo em torno de 8 da manhã. Algo em torno de meio-dia. E aí, muitas vezes, o Pita, ele não precisa fazer exatamente o Ayurveda feliz. Pode passar um pouco das 6, 7. Às vezes, não tem problema. Porque a digestão do Pita, muitas vezes, ela é... A fome é maior que a capacidade de digestão. Ou seja, a digestão demora um pouco mais. O Pita, no meu entendimento, ele tem uma fome muito intensa, mas ele não tem uma digestão tão intensa. Quem tem uma fome adequada e uma digestão adequada é o Sama Agni. Entende? Então, não precisa comer tanto. Mas a digestão vai de boa. Não fica tão demorada. Por exemplo, ontem, quando eu fui comer, eu poderia ter parado nas duas tapiocas. mas naquela segunda tapioca que ela não tinha aquela sensação de pesado, aí eu fui para a terceira tapioca, terminei a terceira tapioca, ok, mas passei o resto das 4, 5 horas, 6 horas adiante, digerindo aquilo. No final do dia, eu comi uma laranja, etc. Entende? Então, a estratégia do Pita, do horário do Ayurveda feliz, é uma estratégia que eu particularmente vejo que os Pitas não precisam tanto do Ayurveda feliz, assim. Eles precisam mais do horário do almoço feliz. Entende? Porque o almoço, se o Pita não almoçar direito, o sistema começa a pegar fogo e tal. Não dá muito certo. Pelo menos na minha experiência pessoal, isso é uma verdade bem nítida. E a estratégia do Vata, que é aquela a cada 3 horas. Meio que acordou. 7 da manhã já precisa comer alguma coisa de passarinho. 10 da manhã precisa repetir o passarinho um pouco maior. Lá para uma da tarde precisa almoçar. Mas não é aquele almoço como principal coisa do dia. Lá por volta de 4, 5 da tarde alguma coisa de novo. Aí a hora do Ayurveda feliz é eminentemente a hora do Vata feliz. O nome original do Ayurveda feliz era a hora do Vata feliz. Mas, que seja. E, eventualmente, ainda precisa jantar alguma coisa, porque muitas vezes vai não jantar e ficar com frio de madrugada. Ou vai acordar de noite de madrugada porque está leve demais. Por mais que seja esquisito falar isso. Meio que quem precisa fazer uma colação, um jantarzinho mesmo, no geral, é o Vata. Para não dormir leve demais. Para não dormir frio demais. Se esse jantar vai ser só um misoshiro, se esse jantar vai ser só um caldinho de, que seja, de batata barô, mandioquinha e tal. Mas, no geral, deixar o Vata dormir com fome, ele emagrece e ele não dorme. Ok? Jantar para o Kafa, no geral, deixa ele dormir demais e gordo demais. Então, o Pitta, ele meio que depende do quanto que ele almoçou. Se naquele dia ele almoçou 3 quilos, ele, no geral, vai falar, já nem estou com tanta fome assim. Certo? Então, quantas vezes a pessoa vai comer por dia? A resposta fundamental é os tecidos dela tem que estar estáveis. Ou seja, na perspectiva do Ayurveda, a alimentação é para dar tecido a teu corpo. Ok? Se você comeu zero ou se você comeu cinco e os tecidos estão estáveis e você está com a tua musculatura, você não está perdendo musculatura, você não está perdendo tecido ósseo, você não está perdendo plasma, etc e tal. Aquela quantidade de vezes que você está comendo para a tua idade, para o lugar onde você mora, para a estação que você está, para a fase da vida que você está, para todos aqueles fatores, está adequado. E vai ter dias que o corpo vai precisar fazer um jejum voluntário. Que é aquela coisa que no Ayurveda a gente vê no livro clássico falando, ah, o Vata precisa fazer uma vez por mês, o Pitta duas vezes por mês, o Kafa quatro vezes por mês, etc. Isso é grosso modo. Mas vai ter um dia, isso é um ponto bem importante, que você vai estar fazendo as coisas que você precisa fazer, sem estar com fome. Então, esse é o jejum natural do Ayurveda. Onde você não está fazendo força para não comer. Você só está respeitando que naquele dia você tem prana e você não está precisando de comida. O sistema, ele meio que decidiu deixar o sistema digestivo descansar, ele já acumulou coisa no fígado, etc. Prana está ali estocada, para ir soltando ao longo do tempo. É claro que nesses dias, eventualmente seria bom você estar fazendo um pouco mais de meditação, etc. Que é a ideia da estrutura, digamos assim, lunar do Ekadas. Para fazer com que isso seja da comunidade como um todo e não só de uma pessoa ou outra, isso é organizado a cada 15 dias, 14 dias que seja, naquelas dias onde tem a distância de um determinado número de graus do Sol e da Lua, que é chamado da Tite e do Ekadas. Mas é muito importante para a gente que está buscando praticar uma Ayurveda mais, assim, palpável, é começar a enxergar quando o teu corpo faz jejum. Porque não é só quantas vezes ele come por dia, é de quanto em quanto tempo. O teu corpo fala, puta, hoje dá um tempo aí. Que eu ainda estou digerindo aquela pizza de uns 3, 4 dias atrás, o negócio ainda não saiu daqui. Enquanto você está botando comida aqui, o negócio não estou conseguindo tirar ele daqui. Para de comer hoje. Não enche mais o meu saco. Desde eu ficar aqui com o meu estômago tranquilo, você fica só tomando chá, etc. Lembrando bastante que jejum no Ayurveda não precisa ser um jejum radical. Você pode fazer um jejum que você fica só naquele dia hoje eu estou com vontade de comer só fruta. E aí você escalou o Everest no dia só comendo fruta e está com prana, não tem o menor problema. Certo? De novo, o objetivo da alimentação ela tem como propósito manter os teus datos, os teus estruturas, os teus tecidos estáveis e disponibilizar a prana. Certo? Mas se você está com as tuas estruturas estáveis e você está com o teu prana ok e você está sem fome, isso de vez em quando no Ayurveda acontece. Não é nenhum pecado, não é nenhum crime. É super saudável. e no geral ajuda você a reavaliar o hábito de você ter que comer todo dia. Você acha que você tem que comer todo dia mas na perspectiva do Ayurveda no geral isso não é uma verdade empírica, isso é uma verdade digamos conceitual que a gente acredita na nossa vida. Tem dia que eu saio faço a estanga vou surfar não sei o que e lá para meio dia uma hora eu ainda estou com uma fomezinha assim que eu tomo uma água de coco. Enquanto o Agne não estiver forte você não deve comer. E você passar um dia inteiro e eu vou repetir isso porque isso é muito importante é uma mudança de paradigma dentro do nosso sistema. E você pode passar um dia inteiro fazendo milhões de atividades físicas no geral atividade mental isso não dá tão certo porque atividade mental o nosso corpo gasta muito do prana mas atividade física você pode fazer ela sem gastar tanto prana você está digamos assim absorvendo o prana do surf absorvendo o prana do astanga absorvendo o prana da caminhada que seja isso é mais fácil de fazer do que na frente do computador ok? E você pode ficar até 3, 4, 5, 10 da noite sem fome e quando aparece a fome comer um pouquinho comer uma coisa leve a ideia de langana que é o que a gente está falando como jejum aqui o principal é você aumentar o atributo de leveza no seu sistema e fazer com que o seu agne fique mais forte um outro parâmetro que é importante só para a gente fechar é a quantidade de vezes e a qualidade que você está evacuando então se você está no Ayurveda a gente sempre avalia o agne e a evacuação junto que é o conceito de costa que a gente já vai entrar já nele mas você avalia sempre como está a tua alimentação e a tua evacuação é claro que quando você come menos você evacua menos mas uma coisa é a fome outra coisa é a qualidade da evacuação se você come x vezes no dia e a tua evacuação está bonitona aquilo está bom para os teus dados no sentido de que tua digestão está funcionando legal etc isso é o fundamental a regra que vai sair daí depende muito da pessoa do contexto que ela vive etc mas o princípio é esse a fome tem que estar legal a digestão tem que estar legal a evacuação tem que estar legal e os tecidos tem que estar legal o que a gente botou na conta agora minimamente são os tecidos também está respondido? quer marcar a sua sessão? escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde para cursos e palestras visite namasteraças.com.br quer receber nossas notificações gratuitamente? aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namaste anti-shanti-shanti-shanti-hi hari-yong